Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala aqui é o Contrabaixista, Laurence Michel, e é um prazer ter você aqui no canal Laurence Michel Assist, aonde é um canal que você vai ver videoaulas, tutoriais, e de forma como você nunca viu. Nesse vídeo vai ser um review, um tutorial review, desse Contrabaixista aqui da Tajima, como pode perceber o modelo dele, XB21, tá? Aqui em cima, na parte logo de cima que tem o Tajima, ele mostra Classic Series, ou seja, Series Clássicas. Por que Clássicas? Porque é o famoso, né, captador Precision Bass. Então, é um instrumento que tem aquele peso, aquele som mais robusto, aveludado, que a Tajima, no caso, construiu, baseado nos lendários Precision Bass da Fender, tá ok? Então eu vou andar passando nesse tutorial aqui, tudo sobre, tudo sobre esse instrumento, madeiras, valores, condição de timbre, custo-benefício, e assim por diante, tá ok? Se você, antes de mais nada, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no meu canal, a você, se você já usou esse baixo aqui, a colocar abaixo, se você gostou do baixo, deixe o seu ponto de vista, para que outras pessoas passem também a ler sobre esse conteúdo, tá ok? E da mesma forma, se você quiser comprar, não só esse instrumento, mas pedais, pedaleiras, fones de ouvido, mixer, cabos, monitores de referência, teclado, microfone, tudo o que for da parte de música, você pode entrar através aqui, como você está vendo, o site da Rede Discovery, é uma parceria que eu tenho com eles, e você clica e coloca abaixo o cupom BESMETRIA, para que você consiga garantir um desconto ainda maior, em cima de qualquer aparelhagem, tá ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, esse instrumento é um instrumento leve, ele é muito leve, né? Então, para quem tem problema de dor na coluna, etc, esse instrumento aqui, ele é uma boa pedida, tá? Ele tem algumas configurações bem simples de madeira, não tem nada demais assim, se vocês forem analisar a parte do corpo, essa aqui, né, é uma cor bonita até, existe essa cor, também tem a cor natural, que é somente a cor da madeira, como no próprio braço aqui, né, uma madeira mais clarinha, e também preto, foram as três cores que eu vi de disponibilidade, tá ok? A parte da madeira, se você for ver na descrição do vídeo, desse vídeo, e também da própria Tajima, o corpo de okome. Okome é uma madeira, né, de custo-benefício bem barata, assim como no caso, o pessoal chama de marupá, né, que é marupá, é madeira nacional, okome é praticamente da mesma categoria, só que é uma madeira importada, né, geralmente mais importada na parte da Ásia, tá ok? Okome, então, madeira do corpo, madeira bem leve, tá? O shape do braço aqui é em C, né, existe o shape em D também, esse é um chimpanzee, tem uma pegada mais gostosa, pra poder tocar, pode ver que o braço, aqui a parte de trás, era de maple, parafusado com quatro parafusos, pra dar bastante ataque, e brilho no timbre que você precisa tocar, tá ok? Aqui, ele tem aquela leve emenda, que é pra poder deixar o braço angulado, como vocês podem perceber de aqui, dessa forma vocês acabam tendo mais sustento, no braço bem reto, e ele faz esse angulado, tá, como podem perceber, a escala dele é Tech Wood, é uma madeira que é um pouco mais barata do que a própria madeira Rose Wood, né, madeira um pouco mais acessível, digamos assim, é um instrumento de linha de entrada, então não dá pra poder exigir muita coisa. Aqui, uma coisa que vale a pena ressaltar, que são um... as polegadas, são de 34 polegadas, essa escala, então, ela está praticamente nas mesmas configurações dos fenders, tá, de 34 polegadas, isso quer dizer que tem um distanciamento de uma corda pra outra, razoavelmente boa, pra você que gosta de atacar slaps, por exemplo, tá, as tarraxas aqui, nesse caso, desse instrumento, elas são preta fosco, né, material bem simples, confiáveis, afinação, não perde, pelo menos, eu tocando ainda nas minhas aulas, a ponte também é uma ponte bem simples, como pode perceber, também preta fosco, mas a massa de material que ela tem não é uma ponte pesada, então é uma ponte bem, bem, mas bem simples mesmo, tá, os próprios Kenobis, aqui não tem segredo, é o botão de volume individual, e o tone, né, do captador, que é um captador do precision bass, que inclusive é um captador de cerâmica, o imã dele é de cerâmica, tá, aonde você põe aqui o strap lock, ele é preto, fosco, pra poder combinar, tá ok, a parte do nude aqui é de plástico, né, então, quer dizer, foi tudo de forma pensada, barata, desse instrumento, aqui na parte de trás, ele tem esse compartimento, que é pra você poder ter acesso a, o volume e o tone, uma janela bem grande, que dá pra poder, inclusive, colocar um circuito, se você quiser aqui, que espaço não, vai faltar, uma coisa que eu achei legal, é que aqui ele já tem esse cut, né, que é uma parte mais abaulada pra dentro aqui da madeira, pra quando você estiver tocando, você conseguir entrar bastante com a mão aqui na casa 24, que aliás, esse instrumento tem 24 casas, né, os trastes, ele, são de alpaca, que é um dos trastes bem baratinhos, e é isso, não tem segredo, tá, o jack fica aqui na frente, como nas guitarras de trotocaster, só que entrando não na diagonal, ele sim entrando reto, e é isso, é um instrumento de 3,5 kg, pra ser um contrabaixo, é um peso bem considerável, leve, tá ok? A ergonomia do baixo, ele pende um pouco pra frente, que eu percebi, ó, como pode perceber, tá, mas é um instrumento confortável, aqui também tem uma leve abaulada na parte de cima, que vai ajudar você a ter, quando estiver tocando de pé, a sua mão ficar descansando, em vez de ficar aquela parte pontuda, batendo aqui na parte do antebraço, então, nisso vocês pensaram, ficou uma parte, assim, curta, eu deixaria mais silhuetada, né, e enfim, dá pra gente poder perceber que esse corpo aqui não é uma madeira só, ele tem umas 3, 4 emendas aqui, que a gente vê na luz, algumas emendas na madeira, tá ok? O tensor dele é regulado aqui, tá, não aqui em cima, é aqui embaixo, e é um tensor de ação dupla, ou seja, você pode deixar ele como o converso, tá ok? Duas daraxas em cima, duas embaixo, agora eu tô tocando com relação a esse instrumento aqui, tá ok? Vou tá deixando, no caso, o captador, todo o volume, com a corda todo ligado, e vou tá deixando o tone todo fechando primeiro, e fazendo uma linha de blues bem clássica, pra vocês poderem ouvir o timbre, que ele vai tá dando, o som dele é bonito, se for ver, é um som fechado, né, ó, certo? Então, esse foi o timbre do baixo, com o captador aberto, volume dele, e o tone fechado, agora eu vou deixar o tone todinho aberto, ó, vou fazer a mesma linha, pra você poder ver, que já tem aquela chiadeira, ou seja, esse baixo precisa dar uma brindada nele, né, mas vamos lá, uma linha de blues, por exemplo, ó, fazendo a mesma linha aqui, no caso, ó, essa configuração, ela combina mais, pra você frutacar, algum slap, né, ó, Enfim, é um instrumento com linha de entrada, né, ele é um instrumento que ele não tem tanta versatilidade, porque ele só tem um captador de precision, e o que eu percebi foi que as primeiras coisas que você precisa fazer, é você blindar esse instrumento, porque ele tem aquela chiadeira realmente, é, que incomoda, isso aí é uma coisa necessária a fazer, a ação de cordas dele vem muito alta, mas isso que contém é um instrumento novo, que é necessário dar uma baixada, pra deixar mais macio, pra poder tocar, e como a captação dele é uma captação de cerâmica, e não tem circuito ativo, no caso, ele tem pouco volume, né, então, dependendo do que você for tocar, ele vai faltar aquele punch, então, isso é legal, você ou colocar um captador melhor, né, com o imã de alnico, ou de neodímio, pra dar um ganho legal, ou colocar um circuito, já que ele tem, essa janela gigantesca aqui atrás, pra você poder pôr tranquilamente, um circuito no seu instrumento, sem contar que no caso, depois você pode alterar a ponte, né, e, fazer um instrumento desse, tocar legal, ele tem que estar, regulado pra você, né, a ação de cordas desse instrumento novo, é 0,40, aí a questão de gosto, tem pessoas que usam 0,45, 0,50, e assim por diante, não deixando de colocar aqui abaixo, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve, comenta abaixo, se você já tocou com um instrumento desse, o que você achou, se não gostou, se gostou, se vale a pena, né, e também, se você quiser comprar esse, outros instrumentos, equipamentos, utilize do site da rede Discovery, como eu já havia comentado, e coloca aqui abaixo também, quer dizer, aqui abaixo tem o Besmetria, que é o cupom, pra você conseguir comprar, inclusive, com desconto, tá ok? Eu fico por aqui, Jesus te abençoe, e tudo de bom, até o próximo vídeo, hein?